No Nordeste Mineiro, uma equipe da Patrulha Rural prendeu um homem por violência doméstica. De acordo com a polícia, depois de um desentendimento com a companheira, ele cortou parte do cabelo dela. É, eu vou te contar um negócio. É... Mas o que foi, Antônio? Sabia que isso aí pode ser considerado tortura? É, Nicometes, esse caso aconteceu na comunidade de Prejão, empacada a comunidade de Prejão, zona rural de Teoflotone. O casal teve um desentendimento, o homem e a mulher. E em dado momento, a informação é de que o rapaz tentou tocar o cabelo da companheira dele e ela disse que não fizesse isso porque ela tem um cabelo muito bonito e ela tem uma estima, né, por essa parte do corpo. Mas ele o que fez, armado com uma faca, ele foi lá e cortou o cabelo da companheira e essa situação aí veio ao conhecimento da polícia. E uma equipe da Patrulha Rural, com a sargenta Thais Kelly, que é profunda conhecedora do meio rural em Teoflotone, ela foi até o local, conseguiu identificar o cidadão que foi trazido para a delegacia. E agora, Nicometes, ele vai ter que repensar a sua conduta com relação à companheira. A mulher vai conseguir, nesse caso, ela vai conseguir recuperar o cabelo, mas Nicometes, vamos esperar que a situação seja estancada por aqui. E é mais um caso em que a gente volta a repetir. As mulheres não têm que atender, não têm que acatar, não têm que se subjugar a esse comportamento violento, a esse comportamento agressivo, tóxico, né, conforme o pessoal gosta de falar, esse dom mais bonito, né, um relacionamento tóxico. Mas, na verdade, é um relacionamento desrespeitoso do homem para com a mulher. Ela não pode aceitar e as autoridades estão aí para poder dar o suporte e vamos esperar que agora o cidadão repense no que fez. Misericórdia! Ah, eu não consigo entender para onde que a humanidade vai, não, Fantônio. Você dá uma estudada aí, assim que você tiver a resposta, você me chama aqui, porque eu não sei para onde que a humanidade vai, não. Sinceramente, é muita maldade, né? Discute com a pessoa, vai lá e corta o cabelo. E dá logo o cabelo, né, rapaz? A gente tem uma coisa com o cabelo da gente.